Olá meus amigos, vou falar mais uma vez da Manny, a ex-namorada do Davi. A Manny está se saindo muito bem como empreendedora e ela tem umas ideias ótimas. Vamos conferir o vídeo, se inscreve no canal para nos ajudar e eu desejo muita sorte que ela cresça bastante. Eu pretendo estar na barraca uma vez, uma vez na semana, pretendo gravar conteúdos também lá na barraca. A gente está com um projeto novo que é o Empreenda e Mulher. Qual o propósito do Empreenda e Mulher? É dar visibilidade às mulheres empreendedoras, assim como o meu começou um pouquinho, que elas possam, a partir do momento que cria a entrevista, o conteúdo, elas tenham visibilidade. A partir do momento que eu vou postar isso, que elas tenham visibilidade. Trazer as demandas dela, né? Porque é difícil empreender, né? Na verdade, você acorda, vou empreender! Não é assim, né? É todo um processo. Então a gente está querendo fazer um programa, um quadro nesse sentido.